Olá, eu sou o Milho e Minimilho e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas histórias que arrepiam o pelinho do braço. Não só o do braço, como também o do... Vamos ao vídeo. E antes de começar, você já sabe que pra sua história poder aparecer aqui, você tem que fazer o quê? Escrever ela aqui embaixo, porque é dos comentários desse vídeo que a gente vai tirar as histórias pra fazer o próximo vídeo. Lembrando também que nesse canal agora temos o clube de membros, que você pode se tornar membro e em um dos níveis, ter a possibilidade do seu nome aparecer no vídeo durante algum momento e você ter acesso também antecipado ao conteúdo. E claro que também tem a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. E também ajuda o quê? Se inscrever, deixar like, compartilhar o vídeo. Tudo isso sempre vai ajudar bastante. Vamos começar primeiro com essa história aqui. Oi Milho, como prometido, estou trazendo aqui outras histórias cabulosas da roça. O título do vídeo, histórias cabulosas da roça. Já aconteceu vezes. Durante a noite, eu ouvi o barulho da corrente da porteira e quando ia olhar, estava fechado. E eram aquelas correntes pesadas que não balançam com qualquer vento. Outra vez, à noite também, estávamos todos dormindo e meu irmão disse que ouviu alguém dando a volta na casa, batendo em todas as janelas, mas ele não ouviu passos. Levando em conta que a casa tinha grama e folhas em volta. E tem outro caso do meu irmão em que ele disse que saiu para caçar sozinho com o cachorro. Na volta, ele estava na estrada, por volta da 1 hora da manhã e do nada, o cachorro começou a latir para o mato. E o meu irmão foi atrás e quando eles já estavam longe da estrada, o cachorro parou e ficou bem quietinho. Meu irmão ouviu um barulho de cascos passando na estrada. Ele trancou. Trancou o quê? Não vou falar. Quando o barulho sumiu, eles saíram e não tinha nada lá. As pessoas mais velhas acreditam que animais, cachorros em específico, possuem uma visão aguçada e sentem presenças e coisas ruins. Histórias sobrenaturais da roça. Aliás, histórias cabulosas da roça. Nesse lugar de Matagal, sempre tem muita coisa esquisita assim que acontece que as pessoas falam. Olá, Mili, Mili, Mili Produção. Eu venho trazer o relato de quando eu morei numa casa cuidada. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu morava num bairro que tinha muita casa antiga em Sorocaba. Meu pai comprou uma casa cujos donos haviam falecido. A minha mãe, que sempre teve medo dessas coisas, por vir de lar espírita, fez o meu pai reformar a casa toda. Quando nos mudamos para lá, o único cômodo que não havia sido modificado era o meu quarto. Uma vez, meus pais estavam trabalhando e eu estava em casa, no meu quarto, e ouvi alguém batendo na porta da cozinha. Fui até a janela da cozinha, onde dá para ver a porta do lado de fora, e não tinha ninguém. Achei que era coisa da minha cabeça, e fui voltando para o quarto. Quando estava no meio do caminho, ouvi batidas na porta novamente. Voltei lá de novo, e novamente não havia ninguém. Voltei para o meu quarto e me tranquei até meus pais voltarem. Eu também tinha uma sensação estranha em relação à janela do meu quarto. Eu não via nada, mas sentia que estava sendo observada. Então, sempre tentava manter a janela fechada. Um dia, a minha tia foi lá, contou para minha mãe que havia visto um homem na janela, olhando de fora para dentro do meu quarto. A minha mãe também havia visto alguns vultos na casa, e também tinha a sensação de ser observada. Graças a Deus, enquanto estávamos lá, e tudo isso estava acontecendo, a gente não contava um para o outro, justamente para não deixar ninguém com medo. Estava todo mundo com medo, mas não tinha ninguém com medo. E também porque achávamos que podia ser coisa da nossa cabeça. Mas, quando mudamos, sentamos para conversar, e todos tinham histórias naquela casa. Então, vimos que provavelmente tinha alguma coisa lá, e que não era coisa da nossa cabeça. Beijos para você, muito sucesso. Casa antiga, tem história, né? Outra história aqui, ó. Boa noite, milho, mini milho produção, essa história aconteceu quando eu era criança. Morava em uma vila, e a prima da minha vizinha era adolescente. Ela estava fazendo quimioterapia, e a última vez que a vi, ela usava um vestido florido e um chapéuzinho amarelo para esconder a falta de cabelo. No início dessa fatídica noite, nossa vizinha avisou que ela tinha falecido. Na hora de dormir, estava com a minha mãe na cama, vendo filmes no corujão, e com o rabo do olho, eu vi essa menina passando de um lado para o outro, pela porta do quarto, que estava aberta. Tranca a porta e jogaram benzina. Milho do céu. Deu para ver direitinho ela com o vestido e o chapéu na cabeça. Eu virei a cabeça lentamente para minha mãe, e percebi que a minha mãe também estava olhando na direção da porta, com os olhos arregalados. Eu perguntei, mãe, tu viu isso? E ela me disse que sim, e que achava que era a tal menina. Descrevendo inclusive o chapéuzinho que ela estava usando. Rezamos pela alma dela, e nunca mais vimos a alma dela. Às vezes ela foi só se despedir da vizinhança, e passou na sua casa. Que despedir da vizinhança? O que? O despedir do capeta? Olá milho produção, desde criança sou fascinada por filmes e histórias de terror. Eu me lembro que no dia do ocorrido, ia passar o filme do Chuck. Naquela época, o quarto dos meus pais ficavam no andar de cima, e como meu irmão ainda não tinha chegado da rua, eu teria um andar de baixo todo para mim. Na hora do filme, eu apaguei as luzes da casa, deixando apenas a televisão ligada, e fui arrumar o meu jantar para assistir o filme. Eu lembro que na sala tinha uma cadeira de madeira que ficava encostada na parede. Guarda essa informação. No momento em que eu estava arrumando o jantar, eu ouvi claramente a cadeira sendo arrastada na sala. A princípio, não me preocupei, pois eu achei que era o meu irmão que tinha chegado da rua. Então, eu fui até a porta da sala e o chamei, mas não obtive respostas. Milho do céu. Quando eu olhei para a parede, onde antes estava a cadeira, ela não estava mais lá. Ela havia se movido. O espírito pode nem sentar mais. E estava de frente para a televisão. Quando eu consegui arrumar forças, eu subi muito rápido a escada do quarto dos meus pais, bati na porta desesperada e quando eles abriram a porta, eu contei o que tinha acontecido. Meu pai disse que era porque eu tinha parado de ir na igreja e só ficava vendo o filme de terror. Ele olhou para a minha cara e disse, se vira, você procurou isso, vai lá assistir filme agora. E fechou a porta do quarto, eu morrendo de medo e não desci. Fiquei sentada na escada esperando o meu irmão chegar da rua. Assim que ele chegou, eu desci e contei o que tinha acontecido, mas não consegui assistir o filme até perder a fome. Fui para o meu quarto e fiquei por lá mesmo. Obrigado por ler o meu relato, tenho muitos outros, contarei depois. Beijos e adoro seu canal. Pode contar todas as suas histórias. Lembrando que provavelmente essa época aqui é o primeiro filme do Chucky, né? Que é quando o filme, o brinquedo assassino, ainda causava medo, né? Hoje em dia a gente dá risada de tudo que fizeram com o Chucky, coitado. Olá, milho, mini, milho e lana. Eu tenho algumas histórias com o sobrenatural, mas tem uma que me marcou muito e que passei junto com meu irmão. Eu tinha uns 14 anos na época e ele uns 11. Moramos numa casa com apenas dois quartos e na época dividíamos o quarto entre nós dois e mais uma irmã mais velha, que hoje já é casada. Na época, eu dormia numa beliche na parte de baixo e minha irmã mais velha na parte de cima. Meu irmão dormia em outra cama do lado oposto da beliche e aos pés da beliche tinha uma cômoda com vários santinhos em cima. É tipo aquelas casas de vó, né? Que tem vários negocinhos assim e aí à noite quando apaga a luz você começa a ficar com medo daquelas coisas. Pois bem, numa noite meu irmão acordou e sentou na cama de madrugada e do nada começou a chorar muito e gritar pela nossa mãe. Minha mãe ouviu e correu para o nosso quarto e perguntou o que aconteceu. Meu irmão disse que viu ao lado da cômoda um homem alto e sobretudo e a cabeça dele era oval, tipo um formato de ovo mesmo e não tinha rosto. Minha mãe acalmou ele e mandou ele dormir com meu pai que ele dormiria na cama dele. Eu escutei tudo muito assustado e tremendo. Na manhã seguinte começou meu inferno que durou uma semana. Era de noite, senti alguém me cutucar na cabeça. Chamei a minha mãe, contei e ela não acreditou, mandou rezar o pai nosso. Rezei, dormi desesperada. Muito interessante esse conceito de dormir desesperada. Se eu estou desesperado, acho que eu não durmo. Estava com mais sono, estava mais cansada que desesperada. Durante a semana inteira, sempre nos mesmos horários, a uma e as três, algo me cutucava na cabeça. As três da manhã, hora morta, hora da vista. Era tipo um dedo pontudo que batia três vezes na minha cabeça. No desespero, pedia o meu irmão para dormir comigo porque eu fiquei apavorada. E sempre que acontecia, eu pedia para ele acender a luz do quarto correndo. Quando já tínhamos umas cinco noites que isso acontecia, acordada três da madrugada, porque tinha acabado de acontecer de novo, estava muito cansada dessa situação. E fui ler uma revista evangélica que contava casos sobrenaturais. Quando os meus dois gatinhos vieram da cozinha, correndo para o meu quarto e pararam na porta, rosnando para o escuro do corredor. O gato rosnando no escuro dá mais medo que o cachorro, né? Porque o cachorro lá se rosna para qualquer coisa. O gato não. Com o meu medo, eu fui ver o corredor, milho. Estava tão escuro, mas um escuro que não era normal. Não se via nada naquele breu. Era denso a escuridão. E meus gatos continuaram a rosnar. Pro nada. Ficamos acordados até as cinco e depois dormimos um pouco. Depois desse acontecimento, parou. Não sei se foram meus gatos que expulsaram, que estavam me atormentando. Mas sou grata por ter parado. Os gatos dela fizeram exorcismo. Enfim, tenho mais histórias pequenas e grandes também. A minha família é cheia de casos. Um beijo, adoro seu canal. Muito obrigado. Pode contar também todas as histórias. Mais uma história aqui, ó. Que ele fala, né, que é sobre uma história anterior. E aí ele lembrou de uma história dele. A varanda aqui de casa era toda aberta, não tinha laje. E ainda muito menos as vigas de sustentação. Hoje ela já é coberta e o sonho que tive foi quando a mesma já era coberta. Dito isso, vamos lá. Um dia eu sonhei que eu estava na varanda aqui de casa, mas ela ainda era aberta. Olhei para o céu e vi um monte de pequenos meteoros caindo. No outro dia, sonhei a mesma coisa. Porém, dessa vez, vem um meteoro gigante. E quando ele caiu, eu acordei. Sonhei com a copalipse. Deve ser. Penso que presenciei o que aconteceu em uma outra dimensão paralela. Linha do tempo ou universo. Afinal, é comum nossa consciência viajar por outras vidas e ser meio que espectadora através dos olhos de outras pessoas, seres ou animais. Olha, é uma boa visão de outras realidades, né? Não que você está lá, mas você vê através dos olhos de alguém que está lá. Vou dar um exemplo. Talvez, enquanto eu estou aqui escrevendo, um outro ser, pessoa, está vendo isso. Mas pensando que está sonhando com ele ou ela mexendo no computador. Talvez, você que está vendo o vídeo agora, não você que está vendo aqui. Você que está aí na outra realidade, não conheça eu aí. Mas agora vai procurar na internet. Será que tem um eu lá também? Né? Porque se a pessoa pode estar vendo e escrever o comentário, ela também está vendo o vídeo. Porém, gostei desse ponto de vista de negócio de realidade paralela. Eu não duvido muito que exista, não. Eu tenho, sei lá, 80% de certeza de que exista algo assim. Mas, não tinha pensado nesse ponto ainda de não você atravessar a realidade, chegar em outro lugar e tal. Você vê, de alguma forma, só uma consciência, né? Enxergar o que está acontecendo através dos olhos de alguém que esteja nesse lugar fisicamente. Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Vamos para mais uma. Oi, Emilio. Meu nome é Ítalo e esse é o meu primeiro relato de muitos. Mas, recentemente, aconteceu algo estranho comigo. Dia 31 de agosto de 2024, recebi a visita da mãe do meu amigo que mora comigo aqui em casa. E aqui, haviam dois galos que cantavam o dia e a noite toda. Ela disse que era mal presságio e que era a morte chegando. Não, eu já morei em casa que tinha galo na vizinhança e o galo canta várias horas de noite. Esse negócio que o galo canta só quando solta na cena é mentira. O galo canta às três da manhã, às quatro. Aí, tipo, meio-dia o galo canta. À tarde o galo canta. Tem galo que é desregulado. Só canta. Pedi para ele matar eles para a gente fazer uma galinha. Coitado. Só porque estava cantando, coitado. O galo só queria ser artista. É. Ela disse que mataria. Dei a faca mais afiada e nova que tinha em casa. E a faca simplesmente não cortava. Ela disse que a coisa, eita, que coisa séria estava vindo. Uma semana depois, dia 6 de outubro, fui trabalhar. Trabalho de madrugada. E quando cheguei em casa, o meu amigo, que mora comigo, me deu a notícia que a mãe dele estava no CTI. A mesma que veio nos visitar uma semana antes. Fomos para a cidade dela, que fica ao lado da minha, para ajudar com as coisas. Voltamos e era meu dia de folga. Quando dormimos, do dia 6 para o dia 7, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que o portão de casa estava caindo e eu fui arrumar. Porém, quando eu cheguei no portão, a mãe do meu amigo apareceu, pegou no meu braço e disse, Cuida dele para... Iiii... Não sei o que é pior, é pegar no braço esse tom de despedida. Acordei gritando às 4 da manhã e não consegui contar para o meu amigo. Quando acordei, vi a notificação... Ah, não. Vi a notificação do irmão do meu amigo dizendo que ela havia ido de arrasta para cima às 4 da manhã. Até hoje eu não consigo parar de pensar nela. Éramos muito... Gente, olha... Será que tudo começou com o presságio do galo? E o galo, coitado? O que aconteceu? Oi, Miriam, meu relato é curto e mexe muito comigo. Quando minha bebê tinha em torno de um mês e meio de vida, estávamos dormindo no quarto, ela no berço e eu e meu esposo na cama. O berço ficava ao lado da cama de forma com que eu enxergava ela. No meio da madrugada, senti um puxão... Eita, senti um puxão no meu pé. Acordei assustada e quando olhei para minha bebê e o mosquiteiro do berço estava... Eita... Estava sufocando e rolando na cabeça dela. Eu imediatamente retirei ela. Estava bem, não estava chorando, mas estava agitada. Logo ela dormiu e eu voltei a dormir. Olha que perigo, hein, mosquiteiro. No outro dia eu me dei conta do que aconteceu. O que puxou meu pé de forma que eu acordasse? Ainda penso muito nisso e acredito ter sido o anjo da guarda dela. Olha, histórias curtas assustadoras, né? Vários medos aqui que aconteceram. O perigo da neném com o mosquiteiro, né? Imagina o susto. E alguém que te acordou, que bom. Mas quem te acordou não era ninguém que estava no quarto. E aí? Que susto. Aí você já não sabe se quem puxou o pé foi o capeta ou foi o anjo. Dá uma confusão, né? Você não sabe. E aí? Você quer me assustar ou você quer me ajudar? Define. Olá, Mílio e Mílio e Produção. Vou contar uma das coisas mais estranhas que aconteceu comigo quando eu estava na casa da minha melhor amiga. Uma das. Porque aconteceu inúmeras coisas quando nós duas estávamos juntas no mesmo ambiente. Pois bem. Um dia normal, como qualquer outro, eu fui na casa da minha amiga, que por sinal era perto da minha. Na época, foi a tardinha quase escurecendo. E a casa dela era uma casa alugada, bastante bizarra, de construção antiga e tinha um ar super pesado. A minha amiga tem uma sensibilidade grande para coisas espirituais. Ela tinha vários irmãos. Um desses irmãos, o mais maluco da cabeça, porque ele gostava de coisas sobrenatural e ficava desafiando os... Ah, aquelas pessoas que ficam fazendo um monte de ritual em casa para chamar o satanás. Aí quando aparece fica com medo. É. Estava com a gente naquele dia. Era só nós três naquela casa enorme e estávamos no quarto da minha amiga. E depois de conversar muito sobre tudo, tocamos no assunto sobrenatural. E esse irmão dela começou a rir e a afrontar, falando bem alto. Se tiver alguma coisa nessa casa, que apareça. Milho do céu. Já era de noite e toda a luz da casa apagou, como se tivesse um apagão. Saímos correndo voado para fora. Eu não lembro nem como eu passei pela cama da minha amiga. Acho que pulei ela para chegar na porta logo. Quando a gente estava lá fora, na rua, vimos que só a casa dela tinha apagão. Eita, só acabou a luz na casa dela, é isso? Milho. A gente olhou para dentro da casa e escutamos uma risada bem alta. Uma risada tão macabra e assustadora que eu nem sei descrever. Não sei que demônio tinha lá dentro, mas ele ficou rindo da nossa cara por ter dado um susto em nós. Me arrepiei da cabeça aos pés e eu disse. Bom, já que estamos aqui fora, vou aproveitar para ir embora. Rindo, porém com medo. Brincadeira, eu fiquei lá sentada na calçada com eles até a mãe deles chegarem. Nunca mais quero escutar aquela risada de novo. Só de lembrar me dá arrepio. Essa é uma das histórias nessa casa. Depois falo mais. Abraços. Até ela contar que descobriu que a amiga dela morreu 10 anos atrás. Credo. Credo, pensou? Você descobre que você conta todas as histórias sobrenaturais que você passou na casa da sua amiga. De repente, você descobre que aquela amiga não estava ali em nenhum momento. Que ela morreu 10 anos atrás. É assustador, mas é uma boa história. E com essa a gente encerra esse vídeo. Eu espero que você já tenha deixado o seu comentário aqui embaixo com a sua história. Se eu não li nesse vídeo, muita gente... Aliás, se eu não li a sua história do vídeo anterior nesse vídeo, muita gente vai ler. E deixa o seu aqui para a próxima, tá bom? Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!